Ministro do Estado, ainda no governo, que sumiu com as imagens. O Itamaraty, que é Ministério das Relações Exteriores, não tem o dever de solução de crimes, preservou as imagens. O ministro Flávio Gino sumiu com as imagens. Imagens que iam individualizar condutas entre quem é vândalo e quem é o cidadão de bem, que não entrou em lugar nenhum. Imagens que iam mostrar todas essas omissões, que estão tentando enganar não apenas aqui a CPMI, mas o judiciário também, que já está acordando para as mentiras que foram feitas por essa cúpula do governo PT. O ministro Flávio Gino, primeiro, quando foram requisitadas as imagens aqui, pediu prazo. Pediu prazo? Porque já não disse logo que não tinha. Depois disse que não, só vou entregar se o STF autorizar. O STF autorizou a entrega das imagens internas e externas. Daí sumiram com as imagens. Você vê, existe uma sequência, né? Então você vê, olha só como é que ele coloca bem a sequência. Escuta a sequência, preste atenção na sequência. Vamos lá, ó. Diz aqui, pediu prazo. Pediu prazo. Você já não disse logo que não tinha. Pediu prazo. Depois disse que não, só vou entregar se o STF autorizar. Então, quando pediram a imagem, primeira coisa, ele pediu prazo. Aí depois que estava o prazo, ele falou, não, não, tá bom. Então terminou o prazo, vou entregar, mas só se o STF permitir. Só que nós sabíamos que não precisava de prazo e nós sabíamos que não precisava do STF permitir nada. Ele poderia ter entregue tudo ali. Aí continua, vai entendendo. ...entrega das imagens internas e externas. Só que não tinha. Depois disse que não, só vou entregar se o STF autorizar. O STF autorizou a entrega das imagens internas e externas. Daí sumiram com as imagens. Mas pelo trabalho nosso aqui, a gente já sabe que ele tinha sete pelotões para empregar. Aí ele sumiu com as imagens. Ou seja, muitas pessoas estão questionando se esse tempo não foi o tempo necessário para poder apagar tudo. Muitas pessoas estão falando, mas Fábio, pensa comigo. Se essas imagens foram apagadas, eu sou técnico, Fábio. Se as imagens foram apagadas, essas imagens têm um backup. Se essas imagens foram apagadas, Fábio, essas imagens estão guardadas no A, B e C. Essas imagens estão na nuvem, essas imagens estão em algum lugar. Ah, pessoal, preste atenção. Tem dois pensamentos aqui. Uma, a imagem foi apagada pela empresa. Então, se a imagem foi apagada pela empresa, se o que o Dino está dizendo é verdade, a imagem foi apagada pela empresa, então provavelmente eles têm algum tipo de backup. Provavelmente. Mas o outro pensamento é, e se não foi exatamente a empresa que apagou a imagem? E se foi uma outra autoridade que não queria que vissem o que estava naquelas imagens, decidiu apagar a imagem? Estamos aqui, vamos fazer uma conjectura. Se foi isso, alguém, alguém que poderia ter se visto nas imagens, e essas imagens não iam pegar bem, porque eu falei para você, é muito melhor uma pessoa, um juiz, um advogado, se defender contra o crime de acusação de ter ou não apagado uma imagem, do que tentar se defender de um crime aonde as imagens mostram o cara cometendo um crime. Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? Então, se eu tenho uma imagem minha cometendo um crime, e eu sabendo se eu apagar essa imagem, eu posso responder por ter apagado a imagem, é muito melhor responder por ter apagado uma imagem do que ter a imagem de eu cometendo um crime. Então, o ponto é, se você acredita que é o dois, alguém poderoso apagou as imagens, eles não vão deixar nenhum tipo de backup. Eles vão fazer um trabalho profissional de apagar tudo. Quem é que está aqui e você acha que foi um? Realmente foi a empresa que apagou as imagens. Coloca uma mãozinha ali, aquela mãozinha rosa. Se você fala, Fábio, eu acredito no dois. Eu acredito que foi uma autoridade aí, uma autoridade, uma grande, grande autoridade que apagou essas imagens. Então, coloca duas mãozinhas. É cada uma opinião. Mas você está entendendo? Se foi essa grande autoridade, então não tem como você pegar as imagens de volta, porque ele fez um trabalho de realmente, por isso que demorou tanto tempo. Vamos lá ouvir agora toda a fala do nosso querido Ramalho. Pois disse que não, só vou entregar se o STF autorizar. O STF autorizou a entrega das imagens internas e externas. Daí, sumiram com as imagens. Mas pelo trabalho nosso aqui, a gente já sabe que ele tinha sete pelotões para empregar e não empregou corretamente. Só para deixar claro a comparação, no 7 de setembro de 2022, 2021, tinham milhões de pessoas em Brasília. Segurança completa dos prédios públicos. 8 de janeiro, não eram nem 5 mil manifestantes, clientes de antecedência, que é um casal vandalismo. Ninguém fez nada. Não eram nem mil que entraram nos prédios públicos. Vocês não fizeram nada. Há alguma dúvida que não fizeram nada de propósito? Quando começou essa CPMI, a gente viu o esforço do governo para ter maioria aqui, para ter a relatoria, a presidência. A gente achava que era uma blindagem do governo, mas não. Blindagem do senhor Flávio Dino. Quase 15% dos senadores aqui são do Maranhão, inclusive a relatora, que é do mesmo grupo político. Entre deputados, 25%. Um quarto são de deputados do Maranhão. Isso não é uma forma de blindar das culpas e da responsabilidade do senhor Flávio Dino? Se o relatório da relatora não vier com indiciamento do senhor general G. Dias e do senhor Flávio Dino, esse relatório pode ter mil páginas, mas não serve para nada. Pode jogar no lixo, porque não é um caderno de investigação, é apenas parcialidade, conivência e blindagem. E não é uma blindagem político-partidária, blindagem de crime. O STF que foi tão rigoroso com o DF, o governador, prendeu o secretário de segurança, prendeu toda a cúpula da PM. Tem que se mostrar que não está complacente, conivente e tomar as medidas. cabíveis contra essa cúpula do governo PT que claramente foi omissa. Nós estamos aqui cumprindo o nosso dever, nós estamos representando por essas omissões, com fundamento, com fatos, com teor legal, para os danos, responsabilidade para esses danos, das omissões, prevaricação, desobediência, fraude processual, obstrução à justiça, responsabilidade e improbidade. Nós estamos aqui trazendo a verdade exigindo justiça. Inacreditável. Inacreditável. O PT é um caso para a polícia. É isso que é o PT. É um caso de polícia. Isso que é o PT. Boa tarde, meus queridos. Sejam bem-vindos ao canal Vida Gringa. Olha, escândalos policiais explodem. Você tem ministro apagador de imagens, você tem ministro abridor de portas, e agora você tem ministros que estão sendo procurados por corrupção. primeiro, entre aspas, caso policial no governo Lula. O Brasil volta a ser o Brasil de antigamente. O Brasil onde corrupção, escândalos de corrupção, era todos os dias. Nós passamos durante quatro dias, amém, quatro anos, sem nenhum escândalo de corrupção. E agora não chegou um ano ainda do governo Lula e já começam as corrupções serem mostradas. Olha que tem muito mais do que isso. Esse aqui é só a pontinha do iceberg. Está mostrando a pontinha que nós tínhamos visto há algum tempo. Vamos ver, vai ser o segundo ministro do Lula cair, o terceiro ministro do Lula cair. Quantos irão cair até o final desse governo? Corrupção está de volta. Está de volta pegando fogo. Então, galera, se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no nosso canal. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Estamos aí na luta de chegar aos 300 mil inscritos. Está faltando mais ou menos 10 mil aí. Se cada um de vocês compartilhar esse vídeo para um familiar ser um primo, um tio, um sobrinho, nós chegaremos a esses 300 mil. Tá bom? Então faça esse trabalho. Se você quer ajudar a gente financeiramente, tem um Pix e também tem um clube de membros que você pode se juntar. Também pode, em qualquer momento, você dar o seu superchat e ajuda a gente colaborando com o nosso trabalho todo dia. Vamos fazer um giro de notícia e mostrar tudo o que está acontecendo nesse nosso Brasil, que o bicho está pegando fogo. Vamos começar aqui. Ontem, eu notifiquei essa matéria aqui para as pessoas. Deixa eu explicar para você o que aconteceu. Deixa eu botar aqui para você ler melhor. Olha, cartão mexicano de Sinaloa que está vindo para o Brasil é um dos mais violentos do mundo. Muitas pessoas entraram lá no grupo, falaram, Fábio, explica mais, eu estou muito preocupado com o cartel mexicano. Fábio, explica para mim, eu estou com muito medo. Deixa eu te explicar uma coisa. Pessoal, no Brasil, você tem o PT, você tem o Lula no governo e você vai ficar preocupado com o cartel mexicano? Sério? Eu lembro uma vez aqui nos Estados Unidos, um rapazinho chegou aqui nos Estados Unidos e ele conversando comigo me disse uma vez que estava muito preocupado porque o filho dele estava na escola. Aí eu pensando, um cara de São Paulo preocupado com o filho dele na escola, na Califórnia, numa área nobre da Califórnia. Falei, cara, isso aí é coisa de paranoia, isso é paranoia. Você morar em São Paulo e agora está preocupado com o seu filho na escola, pelo amor de Deus. Para, desliga a televisão. A mesma coisa aqui. Você está preocupado com o cartel mexicano? O cartel mexicano tem que estar preocupado com o Lula. O cartel mexicano tem que estar preocupado com o PT. A sua preocupação maior é o PT. Porque eu vou dizer para você, ninguém roubou tanto como roubou os governos passados. Não tem ninguém que roubou tanto, né? Por exemplo, vamos lá. Vamos lá, Brasil. Vamos lá. Olha o que essa galera fez o que aconteceu. Olha isso aqui. Ministro das Comunicações enviou 13 milhões do orçamento secreto à irmã investigada pela PLF. Isso aqui eu botei aqui, claro, Globo. Para não dizer que é matéria de direita. A Globo. A Globo dizendo que ministro do Lula enviou 13 milhões para a irmã. Começa-se a corrupção. Aí começa a tapar aqui um juiz da Suprema Corte não vai deixar investigar o ministro porque o ministro sabe como é que é, é isso e aquilo e o povo brasileiro é feito de otário mais uma vez. E aí, o pessoalzinho que fez o L começa a desfazer o L. Começa a desfazer o L. Porque está aí o nojinho estético de Bolsonaro. Ah, não, eu não gosto do Bolsonaro porque o Bolsonaro fala umas coisas assim muito brutas. Eu não gosto do Bolsonaro porque o Bolsonaro fala umas coisas assim que me dói. Agora você tem aí o que você merece. Agora você tem o que você merece. Está aí, corrupção. Corrupção. Aí eu falo para as pessoas, o cara fala assim, mas Fábio, o governo que foi enquadrado em tanta corrupção, eu estava escutando uma vez, eu acho que foi o Mota no Pingo do Z falando de um caso que ele falou, ele falou o seguinte, que um traficante foi preso e depois fugiu ou foi solto. Aí o policial falou que não se preocupava. Por quê? Porque o traficante, ele vai fazer a mesma coisa, vai errar de novo e a gente vai prendê-lo de novo. Minha avó falava para a gente, galinha de casa não se corre atrás, não é? Quando as crianças faziam besteira, a gente podia correr, mas a avó nem corria atrás. Por quê? Porque galinha de casa não se corre atrás, ela sempre volta para dormir no galinheiro, ela sempre volta para dormir no meu lugar. Esses governos corruptos, eles sempre voltam a cometer a mesma corrupção, eles sempre voltam a cometer o mesmo erro. O traficante volta a fazer aquela mesma coisa, o bandido volta a fazer aquela mesma roubalheira e o Lula vai voltar a fazer as mesmas coisas que sempre fez. É muito fácil, é muito fácil de ver. E aí o pessoalzinho com nojinho estético está vendo aí a gasolina aumentando, o seu poder de compra afundando, o preço dos alimentos subindo, tudo subindo. Aí a visão do Lula é fazer o quê? Impostos e mais impostos e mais impostos e mais impostos e mais impostos para tentar salvar aquilo que não tem como salvar. Porque a única maneira de salvar o Brasil na cabeça deles é arrecadar cada vez mais. Só que eles arrecadam mais e eles gastam mais. O Lula conseguiu reverter, o Bolsonaro entregou o país com positivo de 70 bilhões, 77 bilhões. O Lula já está com 77 negativos. Negativos. Então, nós estamos vendo hoje no governo Lula um escândalo da polícia. É só isso que a gente vê. São escândalos em todos os lados e lembrando a você que a grande mídia é comprada. Então, a grande mídia não está falando ainda do que o Lula está fazendo. Mas eles, vai chegar o dia que a grande mídia vai começar a falar do Lula. Cara, escreve o que eu estou falando para você. Vai chegar o dia que a mídia vai ficar o tempo todo falando do Lula. é que no momento a prioridade deles é ainda falar do Bolsonaro. Lembra que o ministro do Lula falou para não falar do Lula, para eles continuarem falando das joias e etc e tal? É isso que está sendo feito. Mas isso vai mudar e vamos começar a falar do Lula. Imagina se a grande mídia estivesse falando todas as coisas que Lula está fazendo. Por exemplo, aqui você já tem um exemplo da mídia falando um pouquinho do que está acontecendo no governo Lula. Olha só isso aqui. Vamos dar a ironia. Olha isso aqui. É inexplicável. Se você for pegar o enredo de todos os elefantes que passaram na frente das pessoas e das autoridades, você se surpreende como é que não conseguiram dar um golpe. Porque é muito impressionante. Você tinha incubadoras com golpistas nos acampamentos se avolumando nas barbas dos generais, dos quartéis generais. Ah não, mas reduziu nos últimos dias. Puxa vida, reduziu nos últimos dias. Aí de repente começou a chegar um monte de ônibus. Aí você vai para as câmeras distribuídas do Ministério da Justiça. O contrato firmado em 2018 só fica por 40 dias. Como é que você faz uma licitação dessa do Ministério da Justiça? que é um bastião em Brasília. É o Ministro da Justiça que firma um contrato desse pelo amor de Deus. Como é que faz um negócio desse? É porque era mais barato ou porque essa história não se sustenta? E outra, vamos combinar, você é o prestador de serviço escuta essa dessas imagens, dessas câmeras que gravam. Acontece uma tentativa de golpe. O que você faz? a empresa prestadora de serviço opa, isso aqui pode ser me solicitado pela Justiça, eu posso ter que mostrar esse negócio, você não guarda? Enfim, a história toda é meio sem perna e cabeça. Ela está tentando queimar, né? Porque, você sabe que o pessoal da Globo são apaixonados pelo atacar o Bolsonaro. Então, na cabeça dela, ela está indo para cima do Bolsonaro. Só que, sem querer, ela mostra outro ponto que nós queríamos chegar. Se as câmeras fossem entregues à empresa e a empresa é responsável para pagar tudo o que está na câmara, aí, a empresa sabe que houve, de acordo com a mídia, uma tentativa de golpe, o pior dia da história brasileira, como que você iria pagar aquilo? É claro que você não iria pagar. É claro que você iria pegar aquilo ali e guardar aquilo ali porque aquilo ali são provas. E, no caso, as provas ali iam inocentar pessoas e, no caso, provas ali iriam condenar pessoas. Condenar pessoas que agora não estão sendo condenadas e inocentar pessoas que agora estão sendo condenadas. Essas, essas são as câmeras que poderiam mostrar quem estava e quem não estava. Mas o que aconteceu? Foram apagadas. Como é que essas câmeras foram apagadas? E quem é, na sua cabeça, normal faria isso? Quem é que faria isso sabendo? Porque você tem que entender que essas pessoas trabalham com questão de segurança. Essas câmeras são pessoas que trabalham com segurança. As pessoas que trabalham com segurança, eles sabem que se houve um crime, você não apaga as câmeras. Se houve algum ato questionável, você não apaga. e todos nós sabíamos disso. Vamos lá. Famoso cientista de foguetes, russo é achado morto após falha de pouso na lua. Envenenamento. A Rússia é o país onde mais pessoas ricas e famosas e oponentes políticos morrem por envenenamento no mundo. E tem gente que ainda acha que o Putin é bonzinho. Itália envia imagens de supostas agressões amorais em Roma. Você acredita que as imagens vão mostrar algum tipo de agressão? Eu acredito que sim. Eu acredito que essas imagens vão mostrar que houve algum tipo de empurrão, algum tipo de tapinha. Nada exagerado como a mídia tenta colocar. Mas eu acho que as imagens vão mostrar isso. A gente não sabe porque ninguém viu a imagem ainda, mas eu acho que vão mostrar isso. Por que você acha isso, Fábio? Pelo contexto do que eles falaram, do que o Alexandre Moraes falou, quando a gente coloca tudo isso junto, aparenta que vai ter algum tipo de empurrão, algum tipo de braço esticado e um lado leva para o lado dar uma super dupla agressão, o outro lado leva para o lado que não foi nada, foi simplesmente eu coloquei a mão. Então vai ser algo no meio. O Alexandre Moraes vai estar exagerando e a defesa também vai estar exagerando, vai ser algo mais ou menos no meio. Bolsonaro recebe novo assessor nomeado pelo governo Lula. Muitas pessoas estão confundindo aqui pensando que Bolsonaro está recebendo um assessor petista, um assessor lulista, não é isso, pessoal. Quando você tem um ex-presidente, o presidente deixa de ser presidente, o presidente tem direito a ter um assessor e esse assessor é liberado pela presidência do momento. Então o novo assessor do Bolsonaro é alguém que apoia o Bolsonaro, alguém que está junto ao Bolsonaro, é bom, gente boa, tá bom? Então não se preocupe com isso, é mais falácia que a gente vê todo dia aí. Já falamos sobre isso. Urgente, na casa da irmã do ministro das comunicações de Lula. A PF está lá na casa dele, estava na casa dele sobre essas questões. Flávio Dino só entregou imagens de 40 das 185 câmeras do Ministério da Justiça. Inacreditável. Todas as outras câmeras foram apagadas. E tem gente que acha que tem backup. Galera, se as câmeras foram apagadas pelo aquele cara grandão, realmente não vai ter nada que se encontra. Aqui a PF faz busca. Aqui é só para mostrar para você que a PF está fazendo busca e aqui você tem jornais de esquerda, jornais de direita, todos os jornais começando a mostrar que a PF fez busca ligadas a Codevasf, irmã de ministro de Lula, é alvo. Bíblia, o Brasil cresce 0,9 no segundo trimestre. Eu falei para vocês e repito que o Brasil vai ter um crescimento medíocre. Por quê? Porque o Lula é medíocre. Lula é medíocre, o Brasil vai ter um crescimento medíocre porque o Bolsonaro deixou as caixas positivas, deixou tudo limpinho. Se o Lula não fosse o incompetente, se Lula não fosse medíocre, se a esquerda não tivesse uma visão medíocre, o Brasil cresceria bastante. Mas como nós temos um governo medíocre, aproveitando dessa herança abençoada do Bolsonaro, vai ter um crescimento medíocre. Então aqui, galera, 22 minutos, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida, te vejo um pouquinho mais tarde, onde vamos falar um pouquinho mais daquela questão do impeachment do Lula, sobre o que o Lula diz que a Dilma foi inocentada, mais sobre isso e os escândalos da família, escândalos do PT no dia de hoje. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.